Galera, que perrengue, vou falar, além de ter aquele ônibus que quebrou no meio do caminho e pegou o pessoal Ônibus aí na frente aí, ó, quebrou, ele entra em juiz de fora, ó, passa tempo Outra coisa aqui, ó, ar-condicionado, vou te falar, útil, aí útil, pode marcar o pessoal da útil aí, ó Péssimo, péssimo, não indica ninguém, fora, completamente fora Se você tem problema com a útil, posta aqui e vai falando aí Tá, agora tão dizendo que a gente vai lá pra BH, agora a gente vai pra BH, BH vai trocar o ônibus, né, vai trocar o ônibus Ó que legal, hein Agora trocamos, trocamos de ônibus agora Na verdade aqui na garagem, eu falei errado, falei que seria BH, né, mas não, aqui em juiz de fora mesmo, trocamos o ônibus Agora sim, tem internet, quer dizer, internet não, tem tomada, né, e o ar-condicionado, enfim, tá aqui, enfim Vamos à Brasília, vamos lá Maluco, não é zoeira não, cara, eu desculpa aí pessoal, mas aí, você acabou de sair da garagem, trocou o ônibus, aquela confusão toda Andou, sei lá, uns 5km, 5km, paramos no grau, 30 minutos, mais 30 minutos Eu acho que daqui a 3 dias a gente chega em Brasília Cara, a gente acabou de sair agora, desse exato momento, do local, da primeira parada ali, após a troca do motorista e do ônibus Bom, paramos novamente na estrada, por quê? Não sei Útil, viaja com ela, vai, viaja, vai lá Voltamos a andar E aí, será que agora vai? Brasília? Eu chego Eu achei que ia chegar no dia para abrir de Brasil, mas eu acho que dá para fazer uma entrega de presentes, ano novo Eu chego, eu devo chegar Talvez em 2023 Rapaz, depois de 3 horas andando pela estrada Mais uma vez paramos Sabe o que parece esse ônibus aqui? Sinceramente, sabe quando você anda com um cachorro na rua e vai parando tudo o que aposta? É igualzinho, agora a gente vai voltar a andar O ônibus para parar no meio da estrada É isso aqui 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 Agora sim, estamos em Brasília Você que acompanhou a primeira etapa Viu que tem história, né? Ó Foi bem puxado a viagem Foi puxado, então tem história Então, eu acho que a Bid Brasil vai mostrar muito mais com qualidade Agora vem qualidade Então aguarde, seguem o nosso canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima Tchau 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 Tchau